Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no meu canal, família. Hoje estamos aqui de tardinha, naquele movimento, né? Comendo nas pressas, mormita. É que você aí, Dani? E aí? Ah, pra quem não ganha, eu vou apresentar aqui pra vocês. É minha irmã, que cuida de mim. Essa aqui é minha irmã. Ah, não faz o perfume, amiga. Vocês não vão sentir seu cheiro, não. Essa aqui é minha irmã. Essa aqui é a namorada da minha irmã, Jennifer, que também cuida muito de mim. Dá uma lupa, galera. E aí, galera? Ela é minha. Toda timbre. Ela é minha. Ela é minha. E se liga, elas que sempre estão aqui cuidando de mim. E hoje elas vieram me ajudar. Por quê? Porque eu estava preparando a minha mala, família. Olha aqui. Esse malão que já está preparado, pronto pra gente poder viajar. Fala aí, William. Nossa, se aram, hein? William, fala aí pra galera. Esse vlog aqui, família, começa aqui em São Paulo e termina onde? Vai terminar em Londrina. Lá no Paraná, família. Isso mesmo. A gente vai se juntar com o Léo. O Léo estava aqui em casa. Vocês viram. Toda vez que ele vem pra São Paulo, a casa é dele. Só que agora a casa dele vai ser a minha casa. Porque eu vou lá pra Londrina, vou conhecer a casa dos caçadores de Lé. Vamos ver se... Aí tem pitbull lá, velho. Será? Tem pitbull. Morro de medo. É, é verdade, né? Eu sou a da Forbes. Pitbull não gosto, não. Não gosto, não. Então, família, eu quero que vocês acompanhem aqui no canal, porque a gente vai viajar pra Londrina, lá na casa dos meninos. O Bruno também vai com a gente, ele já está vindo pra cá. O Léo foi no dentista, já está chegando aqui também, vai voltar pra casa dele. E o Cris... Hum... Vai com nós também, família. Então, acompanha, que vai estar da hora. Fala aí, William. Mano, vai ser muito top. Acompanha no vlog aí, que vai, ó... Hum, vai estar gostosinho, família. Família, ô, e vocês nem sabem, quando eu estava arrumando a mala aqui, a Forbes estava dentro da mala. Fala aí, Jennifer. Fiquei junto, bobinha linda. Ela fez uma cirurgia, castrou assim, na barriguinha. Tá com a roupa cirúrgica. Eu abro ali um pouco nas costinhas dela pra ela poder se coçar. Mas é isso, família. Acompanha aí. E daqui a pouco todo mundo vai chegar. Eu vou terminar de almoçar, que eu tô comendo ali. Mostrar pra vocês o que eu tô comendo. Ah, uma linguiçinha, batatinha, arrozinho e um cupizinho, né, família? Não, não mudou. Eu gosto de um marmitex. É nóis. Tchau. Aí o Bruno chegou. Vou dar uma assustadinha nele. Que susto, velho. Ah, mas tá gravando. Tô gravando aqui, pra controlar você. Sério? Eu tô com a mão, minha. E a barca no atai, logo. E aí, rapaziada? Aí, família, que chegou em casa agora que... E aí? Partiu Londrina, não? Partiu Londrina? Ah, já falei, já falei. Chega aí na luz aqui pra nós dar um salve. Salve, família, seguinte. Nós vai fazer uma viagem. Dá uma olha aí. Vai ser um salvo. Nós vai acompanhar. Ô, acompanha, mano. Você viu a foto? Coloca só uma foto aí do lugarzinho. O Renato mandou umas fotos no Whats do lugar que nós vai acompanhar. Muito linda, parece de filme. Eu nunca nem vi uma floresta daquela na minha vida. Mano, ela vai pegar o carrinho hoje também, Bruno? Ah! Ô, hoje vocês tem que acompanhar. Mas aí, o Bruno já chegou. Daqui a pouco é o Chris e o Léo. E já vamos pegar o carro e partir a estradinha, família. E aí, Léo, chegou o momento que eu vou conhecer a sua casa agora, hein, Léo. Mano, tá ansiosa? Eu tô ansiosa, velho. Mano, eu já vim, ó. Já vim pra São Paulo, acho que umas quatro, cinco vezes. A direita, né? Quatro, cinco vezes. E toda vez eu tento falar pra você ir lá pra Londrina que você nunca vai. Agora você conseguiu, velho, velho. Agora vai, mano. Tô ansioso por esse dia, velho. Eu também, velho. Hoje a gente vai viajar a noite inteira. Vai chegar lá de madrugada. A rapaziada vai tá todo lado esperando. Mano, vai ser nervoso. Nossa! Mano, vai ter surpresa, ainda tem surpresa. Nossa, vai ser muito chave, mano. Surpresa? Na moral, nós vamos acampar, mas eu não vou falar muito. É surpresa o lugar, mas vocês sabem que vocês vão acampar. Não, nós já tá sabendo. Não, mas vai ser nervoso, na moral mesmo. Tipo, vai ser o final de semana incrível, velho. Na moral. Mano, ô, Léo, sabia que tipo, isso de acampar é um dos meus sonhos de acampar, tipo, de rolê pra fazer com um amigo, que eu e o Bruno já tava programando e não vai conseguir realizar tudo junto, velho. Verdade, já tem meses que eu tô falando pra Dani. Vai ser muito da hora, Léo. Tipo assim, a gente já foi acampar, sabe? Só que a gente falou assim, você queria acampar. Eu saquei do biruri... Com o jama? Biriri. Saquei do biriri e falei, Renato, tô levando a Dani e o Cris e esse final de semana vai acampar porque a gente já tava programando acampar. Só que a gente ia pra Porto Rico. Eu falei, não, 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 vai acampar. Vai acampar primeiro, família. Nossa, mano, vai ser da hora. Vai ser muito da hora. E agora eu vou me jogar pra casa do Léo. Vou conhecer a casa dos meninos, os caçadores de lenda. Vai no caçador, vai no caçador. Mano, mano. E aí, família, você acha que eu devo que ir, mano? Eu não tenho medo. Mas agora eu vou conhecer a casa dos caçadores e agora eu tô indo pegar um carro, mano. Porque eu não quero ir com o meu e o do Bruno também, ele não quis emprestar. O Bruno não quis emprestar o carro dele. Olha os caras metendo no loco em mim agora. Não, vai ter que resolver essas ideias aí, já. É isso aí. É isso aí. É isso aí, logo pra mim, não. Ah, nós alugou um carro, mano, pra se jogar pra Londrina. Para do lugar, o Ian não falou, caralho. Não, eu falei aqui na próxima esquina. Vamos ver o carro que não vai pegar? Olha agora, olha. Olha, mano, olha esse carrão aqui. Nossa, eu tô nervoso. Carrão? Ô, como que liga isso aqui, Léo? É aqui só apertar o botão? Tá com a chave? É, só apertar o botão. Precisa no freio, tá? É sério? Aham. Ah, suave. Mas e aí, quando vai ligar, tem que deixar pra frente, então, no P? É, no P. É que o meu é aqui. Isso. Aí aqui, coloca no D agora pra andar. Em freio de mão, em freio de mão. Em freio de mão aqui, ó. Elétrico. Aperta? Deixa eu ver. Ai, e deixa eu ver onde que é. É, agora aperta pra baixo. Isso, soltou. Tá. Ai, de alunos. Molinhos. Molinhos, noites. Nossa, que louco, mano. Carrão. Nossa, mano. Vou mostrar pro Cris o carro. Aqui, eu vou mostrar com mais detalhes. De primeira vez. Nossa, mó nave, mano. Você passou a nave, o bagulho. Olha, tem uma mãe que faz aqui dentro. Tem uma mãe. Nossa, mano. Curtiu? Tô sem nada, então. Vou colocar aqui, peraí, peraí, peraí. Nós já irmos embora sem carro, peraí. Mano, a gente pegou o carro. E não tá cabendo as malas lá dentro. A minha mala é muito grande. Meu amor, eu tô vendo. Ah, família, eu sou bom pra mim. Mas tá suave. Você traz de sete anões dentro da mala aí, de marido. Olha, eu tô vendo minha mala, para. Suave, olha aí. Eu tô levando cobertor, travesseiro. Aqui já cabe até o cobertor. Ah, então eu não precisa levar? Não, não precisa. Tá bom, Léo. Então eu não vou deixar. Vou usar o seu. Vamos no trâmbico agora. E qual que é a sua mala? Minha mala tá suave. Acabei até no meu pé, ó. Olha a sua malinha. É a lancheira do colégio. Tá bom. Tem três chinelos e duas bermudas, tá bom. Minha mala é muito grande. A gente foi mais pra colher spa. Ah, mas é sete dias. Eu peguei um look pra cada dia. Não, tu pegou dois pra cada dia. É fácil. É isso. Mas é blogueira, família. Se você ia amassar lá dentro, do que as mochilas. As roupas do Bruno cabem na minha mala ainda. Olha só a diferença dos pratos. Olha o meu, uma montanha de pedreiro. Isso é um macarrona, espoleto e Bruno. Falou. O Bruno também falou. E aí? Já estamos indo. E doido, né? Ah, macarãozinho, peterraba. Chique, né? Peterraba. Peterraba. Ave mariana, ave mariana. Fazer pedreiro aqui, ó. Faltam quantas horas ainda? Todas. Mais cinco. Falta todas as horas do relógio ainda pra não chegar lá. Ô casinha longe, hein, Léo? Também. Mas tá bom. Andou meia hora, o Cris já quer parar pra comer. O Cris já quer mijar e eu quero tomar. Cada um tem sua necessidade aqui. Daqui a pouco vamos de volta pra estrada. Uau. Aí, mano, se liga. Já chegamos aqui na casa. Olha só aqui, mano. Quanta moto já tem aqui. E aí, Bruno? Já cheguei aqui na casa. Tá ligado. E aí, Deus? Olha que cachorro. Sai cá de volta. Mano, valeu por ter esperado. Tô feliz pra caralho aí que vocês veem, mano. Tô bom feliz de estar aqui, mano. Acho que dá pra perceber. Três horas da manhã eu tô aqui, ó. Hum, tá ligado. Mano, tô bom feliz. Se liga, família. Eu queria mostrar pra vocês um quartinho que o Thiago deixou separado aí pra nós. E aí, William? Não, não. Mano, olha o quarto. Que o Thi deixou separadinho aqui pra nós. Fala aí, Bruno. Mano, você é louco. O quartinho é responsável. O quartinho de visita é mais bonito que o meu, mano. Mano, você é louco, mano. Olha isso aqui, família. Ele deixou balão. Chocolatinho pra nós. Descer, mano. Mano, ele teve o trompo de ir lá e comprar balão. Comprar balão, mano. Thiago, namorão. Obrigada de verdade aí pela recepção. Agora, mano, vamos descansar. Porque amanhã será um novo dia. E vai ter muita coisa pra fazer. Então eu já quero que você se inscreva aqui no canal. Deixa o like gostosinho. E acompanha todos os vídeos que eu vou lançar com toda essa galera que vai estar aqui, família. Tô muito feliz. Olha isso aqui, mano. Olha que recepção, mano. Vai se lascar, maluco. Galera, olha aqui. É nóis. Nossa, que danada. Tô muito feliz, de verdade. Se inscreve aí. Acompanha. Que vai ter viagem. Vai ter muita coisa. Fala aí pra galera. O quê? Tá feliz? Tô. Tô ansioso. Tô ansioso. Tira do nada até agora, né? Tô ansioso? Vocês vão conhecer casa. Eu também quero conhecer os rolês que eu quero fazer. Eu também quero conhecer a casa. Mas o Thiago representou no quarto, hein? Thiago. Que da hora, né? Família. Na moral, eu quero que vocês deixem muito comentário lá pro Thiago no Instagram dele. Falaram, mano, obrigado por receber a Dan. Assim que eu fiquei muito... Tu vê isso aqui, Descê. Mano, olha isso aqui, família. Olha o trampolho. Que da hora, mano. Qualquer coisa que ele fizesse já ia mostrar, tipo, que é de carinho. Se ele tivesse deixado só esse chocolate aqui, eu já ia estar feliz da mesma forma. O valor de mil chocolate. O chocolate. Gratidão. Ô, tô muito feliz de verdade, Amelie. Eu quero que vocês saibam disso. Acompanha aí. Vai sair vários videão. E é nóis. Tamo junto. E aí. Bruno, finalizamos o vídeo. Fala. É nóis. É nóis. Vai pra bó. É nóis.